Olá gente, tudo bem? O Herton de Andrade iniciando aqui o trabalho de Uber. Então você que está precisando de Uber, chama aí, chama no aplicativo. Estou aqui na região de Osasco. Um abraço a todos. É isso aí. Começando o trabalho de Uber aqui na região. Daqui a pouquinho, indo aí na região de Barui também, supermercado do Japão. E agora a gente com certeza tem um trabalho aí bonito para fazer, que é ajudar o povo. Levar o povo em casa. Um trabalho que eu gosto muito. Olha só, o meu carro é credenciado. Tem o adesivo da Uber. Super credenciado para fazer o trabalho aí. Quem quiser, solicite aí Uber, Wellington de Andrade. Estou à disposição dos meus amigos aqui da região Oeste de São Paulo. Alô, Edna. Edna Oliveira, minha amiga. Aquele guerreiro abraço, Jéssica dos Santos. É isso aí, Jéssica. Um abraço para você também. Fica com Deus. Edna, fala comigo mais não, Edna. Um abraço para você, minha querida. Olha só, quanta gente acompanha na transmissão ao vivo. É isso aí. Wellington de Andrade, sempre na luta, com Deus no coração e confiando sempre no seu infinito amor. Valeu, gente. Um abraço a todos e até daqui a pouco.